A safra de trigo está sendo colhida e vai avançando, já deve estar chegando ao final. E nós vamos ter uma boa produção, uma boa produtividade, apesar de ter tido problemas em alguns determinados pontos, em alguns pontos da região também, em algum determinado momento da lavoura, que vinha muito bem e ia ter uma super produtividade, mas ainda assim vamos ter uma produtividade boa com lavouras que, em média, segundo a Emater, 55, ainda não está fechado esse balanço, 55 sacos por hectare, que é uma produtividade razoável, mas vamos ser lavouras de produtores produzindo 65 sacos por hectare, 70 e até mais. E isso que tiveram algum probleminha aí no meio do caminho, em função do excesso de umidade e chuvas, acamamento, chuva de pedra, enfim. Mas ainda assim, uma boa produtividade para a região, o que com certeza reflete, é o que a gente sempre fala, e é o que acontece, isso reflete significativamente na realidade da cidade. Se o campo vai bem, a cidade vai melhor ainda, com certeza. A questão é que, tendo como vista um produtor, fez uma análise interessante, é de que os custos estão muito altos. Os custos hoje, o preço da comercialização da saca hoje, com aqueles custos que foram plantados, com aquilo que foi comprado ali atrás, logo ali atrás, e fazendo o balanço, fazendo a conta, vai ser ainda rentável para o produtor. Mas para a próxima safa, essa vai ser uma grande preocupação. E estendo essa análise, eu acho que também vai ser para a soja. Mas vamos falar para o trigo. Segundo esse produtor, ele que dobrou a área da safra anterior para essa, dobrou, justamente porque produziu bem e tinha valor, ele já não tem mais essa mesma análise, não faz essa mesma visão. Ele acha que não vai aumentar e nem manter aquilo que ele produziu. justamente porque os custos estão muito elevados. Apesar de ser uma cultura também importante para fazer a rotação de cultura com o milho ou a soja, e cobrir o campo no período de inverno e produzir, inclusive, esse produtor já não tem a mesma ideia, porque na sua avaliação já não, não sei se vai, não sabe se vai compensar financeiramente, obviamente, produzir trigo no ano que vem. Justamente porque os preços dos insumos fertilizantes subiram muito. e nesse ano variou, teve aí variação em alguns casos de 100%, mais de 100%, sem contar que estava faltando produto. Quem não tinha conseguido comprar ainda para plantar a safra, com certeza ia ficar sem. Mas os produtores, de modo geral, antecipam, porque eles já sabem como funciona, eles antecipam meses a compra, inclusive tem gente que compra para mais de uma safra, que pode fazer isso, quem pode fazer isso, mas enfim, a questão agora, a preocupação toda que vai se desenhar aí pela frente é justamente com o preço, o custo da lavoura, e vai refletir com certeza também agora que nós vamos entrar no plantio do soja. Então, é uma situação realmente complicada, porque não se tem, por mais que o produtor invista em tecnologia, novas tecnologias de plantio, máquina, equipamento, tudo, sempre acompanhando e o setor da agricultura é uma das empresas, eu diria assim, que mais se modernizam, que mais evoluem, que mais trabalham, entre outras, a questão da tecnologia e a modernização. E mesmo fazendo tudo e tendo uma empresa céu aberto, que é outro grande fator que não se tem controle, que é o clima, o tempo, ainda tem essa questão dos preços, dos custos de produção, que variam, variaram esse ano, por exemplo, absurdamente, e aí não tem o que fazer, o produtor simplesmente não tem o que fazer, porque não tem como gerar o seu próprio adubo, com raras exceções, não tem como intervir nessa realidade, e aí é simplesmente acatar, produzir, correr o risco, enfim, são poucas opções. Faz, não faz, se não faz, deixa de ganhar, e se faz, corre o risco e corre atrás de uma margem pequena. Para finalizar, os custos de produção vão ser a grande dor de cabeça para os próximos meses aí, para todos os produtores do Brasil inteiro. Uma boa semana e é isso aí.